só isso aqui, cara, meu Deus, não dá vamos ver aqui, ó, maior preço pra ver onde que tá o maior preço 22 mils, Maringá, Caraguatatuba Maracanau, Ceará ou Atatuda, acima de 20, mano, Paraná, 21,900 olha aí, Suzano São Paulo, 21,900 é Titã, mano, não é possível que alguém olhe pra isso aqui e fale assim, que moto que motocicla não é possível, cara aquela molecada do Grau, não olha pra isso aqui, não se revolta com o preço da Titã, não, mano olha São Luís e Maranhão, 21,300 tá maluco não tem condição não, velho ó, 20 barão, mano, uma Titã tá difícil, hein 20 conta, isso é, quer ver, ó, vamos colocar mais barato agora, só pra ver, porque a galera fica você só coloca o maior preço vamos colocar aqui, ó, mais barato, vamos ver Caxias do Sul, Rio Grande do Sul ô, longe, hein ah, não, mas isso aqui no Titã, caramba, os caras põem Titã e colocam uma da Raul aqui, aí, isso aqui é fake news, hein mas isso aqui, 17,400, velho São Paulo São Paulo, 17, ó, tá vendo ó a concorrência de São Paulo, gente, ó tudo São Paulo o preço de, o preço, o PPS da Titã é 16 mil, pra quem não sabe, tá é 15,900, mas já vamos por 16 mil ó, São Paulo 17, 17, vai embora 17, 17, 17 Mauá, São Paulo, ó, tudo 17 mil aposto que deve ser na mesma loja também Sorocaba, São Paulo tá vendo, ó a cidade de São Paulo é o menor preço do Brasil e ainda assim tá caro tá caro vamos ver aqui, ó Honda CB300F ABS CBS, não é nem vai procurar vamos colocar aqui, ó, maior preço 33 meu Deus do céu, não tem condição não, cara eu olho pra isso aqui, meu olho lacrimeja dá aquela lacrimejada, meu olho ó, esse aqui ó, Maceió, Alagoa, tá vendo que é só nas extremidades, ó 30 mil, 29,900 o louco, Araraquara, São Paulo 29,800, caraca Rio de Janeiro, ó, 29,900 0KM, Fortaleza, Ceará e vai embora, e o preço decora não para por aí não ó, 30 mil, tá vendo a faixa de preço? aí quando eu falo que certa moto tá na média de 26 mil a galera achar ruim comigo mas vamos pôr aqui, ó menor preço agora menor preço, ó menor preço, você põe aqui, ó 23,5 em Recife, cara ó São Paulo, São Paulo já começou, São Paulo, Minas Gerais ó, 24,900 PPS dela é 23 mil 24,900 24,900 25 é a média de preço CB300 aqui, ó perto, ó São Paulo, São Paulo, São Paulo algumas moto em Recife, ó São Paulo, Taboão da Serra 25 mil, 25 mil o estado de São Paulo tá desse jeito porque é uma loja querendo engolir a outra porque o povo vamos supor o o o o o povo sai de uma cidade vai pra outra tá um pouco mais barato chega lá antes as lojas da Honda aqui no estado de São Paulo falam, não nós não podemos vender agora eles estão vendendo porque não tem preço a galera tá exigindo ela falou, não eu quero comprar aqui e acabou ah, não pode tá, mostra na lei que eu não posso comprar aqui não vai mostrar porque não tem lei não tem lei que ampara a lei Ferrari ela beneficia os lojistas mas o código do consumidor também beneficia demais quem quer comprar então é direito seu escolher aonde você compra a moto não adianta eles querem vir que não pode vender cara só pedir pra ele tá então mostra pra mim na lei que fala que eu não posso comprar aqui mostra pra mim ah, porque é o chassi não sei o que não, mas não tem lei nenhuma que me impede de comprar aqui pra carro não tem essa quando o assunto é carro não tem essa porque pra moto tem isso não existe vamos ver a IFZ25 ó, fez a RBS vamos dar uma olhadinha aqui ó, maior preço vamos lá ó, Santa André IFZ25 essa aqui tá ousada tá ousada e o cara que é 30 ah, mas essa aqui tá equipada vamos ver o que o cara colocou aqui colocou duas mochilonas ali do lado 30 mil, bicho ainda assim, hein cara, a IFZ25 fala ah, eu acho que tá com a capa do GV Bank GV Bank que você tá aqui ainda então, ó a moto é a moto é bonita, né cara a IFZ25 é bonita ele colocou essas duas bags aqui eu não colocaria não fazia meu estilo, né mas é o estilo do cara e 30 conto, né 30 conto ele quer nessa né que Deus te ajude a vender essa moto aí, viu força, guerreiro vamos lá ó a média quando eu falo que a média é 26 mil ninguém os cara fala que é exagero meu, olha lá 25, 26, tá vendo tem que colocar uma margem pra cima porque nem todas as lojas vem pra WebMotos mas aqui, ó 24 e oferta, hein tá oferta, ó então, ó 25 mil também, ó é a média da IFZ25 agora quer ver o menor preço? olha onde que tá o menor preço São Paulo ó 15 mil, mano peraí nossa ó, São Paulo ó, esse aqui 20 mil 21 mil e 500 21 mil e 500 e vai embora 21 e 800 tudo São Paulo, gente olha aqui, ó São Paulo, Sumaré Guarulhos, São Paulo ó, vai embora São Paulo, São Paulo o menor preço por isso que aqui no estado de São Paulo as lojas da Ronda tá abaixando os preços eles tão enxugando o preço no último porque a Yamaha aqui no estado de São Paulo tá uma concorrência absurda bicho e, cara como eu queria que isso acontecesse em todo o território nacional bicho ia ser lindo demais emplacar ah, entendi se eu tivesse dinheiro suficiente eu compraria R15 mas vou liso que o sovaco de boneca é da Barbie ai, ai pra você ter uma ideia você tá mais liso que o sovaco de Barbie eu tô mais quebrado que arroz de terceira só doido paga 21 mil numa titã cara, só doido mesmo só doido e os menininhos emocionados CB300 tá 25 mil aqui na minha região de Ribeirão Preto aí, ó tá vendo é 23 mil de PPS os caras põem o ágio ali e 25 conto Eduardo Henrique será que se eu levar esses hã? será que se eu levar esse site na loja na minha cidade será que consigo pagar por esse preço porque tá 27 mil no que tá no site sai ganhando loja física é difícil mas tenta, né vai que cola vai que cola a concorrência aqui tá pegando fogo aqui tem praticamente todas as marcas pois é, cara o estado de São Paulo por isso que aí algumas pessoas falam ah, é errado vir só no estado de São Paulo cara não é questão de ser errado ou não quando uma marca chega no Brasil é lógico vir pro estado de São Paulo é uma estratégia lógica entendeu? porque tudo acontece no estado de São Paulo tem como, velho aí fala que ah, aqui no GVI não tem como os caras os caras viram isso daqui não vai vir pra São Paulo não é que vai 30k na FZ25 manico da web mulher mandou vender cara mano, pior que ele colocou uma capinha ali da GV Bancos duas mochilas do lado é 30 conto 30 conto chora senta e chora o valor está tão alto nessas motos prefiro que eu te falei mesmo bem melhor você é consciente meu querido é diferente Antônio Carlos Oliveira Ponte Ponte Preta tô brincando Carlos é, cara tô desde dezembro esperando a Bajau chegar no sítio federal tive que comprar uma Titan 2020 até chegar mas assim que desembarcar aqui sapeco a Titan e parto pra felicidade é isso aí se São Paulo 21k na FZ25 como vai ser com R15 será abaixo disso ou não cara você quer que eu te fale uma besteira vou falar uma besteira bem falada pra vocês agora vocês são limpos ou comentar aqui embaixo mas a R15 depois que sair tudo e for entregue as reservas de site tudo acredito eu que a R15 vai chegar a valor final no estado de São Paulo 20 mil igual ao site no mínimo no mínimo ou 19,5 eu coloquei 21,5 na pesquisa que eu fiz porque eu tava falando em âmbito em cenário nacional mas acredito que ela vai chegar no estado de São Paulo de 19,5 a 20 mil no final de loja porque a FZ25 vocês viram aí muitas lojas tá 21,5 22 estado de São Paulo agora no cenário nacional vocês viram lá é 25 26 mil que nem CB300 que nem